Fala galera, você está em Diorama de Review, aqui quem fala é o Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo. Bom, vamos para a notícia de hoje. E galera, não liga não se tiver um barulho de chuva, tá? Que aqui no Rio de Janeiro está chovendo e repangalejando, tá bom? Então não liga o barulho aí não. E galera, a Great Toy está lançando agora o Shiryu V4 na versão décimo aniversário. E está cheio de mudanças, cara. Vamos dar uma olhada. Bom, está aí o personagem. Você já notou alguma diferença aí? Bom, então galera, tiveram várias mudanças. A Great Toy corrigiu o Shiryu. Mas aí tu me quebra, a Great Toy. Agora que geral já comprou a versão anime, ainda continua bem robusto, tá? Mais robusto do que a da MST. Eu ainda me agrado com o design da MST. Mas melhorou muita coisa, cara. E olha, olha quanta coisa mudou, cara. Temos agora finalmente os cabelos de voaçantes. Coisas não inclusas na versão anime. Que eu não sei porque diabos eles não incluíram isso na primeira versão, tá? O que mostra pra galera que realmente o Shiryu V4 foi lançado às pressas. Por conta do anúncio da MST. Que agora eles melhoraram aí, ó. Agora eles tiveram um tempo pra melhorar. Tá aqui a diferença da primeira versão pra segunda versão. O Saiyote tá muito menor. Ainda maior do que da MST, mas tá bem menor que a sua primeira versão anime, né? Olha aí a comparação das peças, cara. Tá bem menor. A décima aniversária é essa mais verde aí. Olha a asa. Tivemos mudança na asa que tá muito mais bonita. Agora tá com a versão anime. Realmente a versão anime, né? Porque essa asa aí copiou o 1.0, que é baseado no mangá. E uma das novidades que a galera também reclama muito é agora o braço podendo girar o escudo. Que era forçado a ficar muito pra trás. Assim como o do Yoga DST. Que eu fiz o comparativo. Eu mostrei lá no comparativo do Yoga DST versus MST. Eu mostrei lá o defeito do escudo do Yoga. E o de Shiryu é a mesma coisa. E aqui ele consegue girar deixando numa posição melhor. Ou seja, várias mudanças. Esse Shiryu ficou bem melhor. Ainda não é perfeito, mas tá bem melhor da que a versão anime. Pô. Triste demais. Triste demais que a Yoga DST errou. Tá corrigindo, mas a sua versão anime ainda tá problemática. Se você for... O que eu tenho de indicar pra vocês é. Não compre o Shiryu anime. O V4. Vai que um dia eles relançam o anime. Com essas melhorias do décimo aniversário. É. Não se sabe, né galera. Infelizmente a Great Stories deu mole. Vem dando mole, na verdade. O Shum V4 é o mesmo desastre. E eu tô achando que eles vão fazer melhoria para o Shum também. Tá. Tem aí rumores que isso vai acontecer. Então fiquem ligados. E galera, agora já temos imagens do protótipo físico do Zeus da Toy Point. Na verdade já tá mostrando vários protótipos. Mas o Zeus tá quase pronto. Eu acho que é o próximo lançamento da Toy Point. Vamos dar uma olhada. Bom, esse é o protótipo físico. Cara, isso aqui tá coisa de louco, cara. Isso aqui, do lado do Hades, mano. Vai ficar um negócio incrível. Olha esse object. Coisa de maluco. Olha o effect. Também. Ó, já foi mostrado também o rosto. Olha aí, ó. Cara, eu achei muito bonito esse rosto, hein. Achei muito bonito, cara. O molde de cabelo tá muito legal. Mano, esse cluff aqui vai ficar excelente. Já mostraram também o object do Sagitário, né, físico. Que vai ficar enorme. Olha o tamanho dessa asa do Sagitário, cara. Que loucura. Já foi apresentada aqui a Athena. Lembrando que é tudo diferente, tá, galera. É uma... Não é os Cavaleiros do Zodíaco lá do anime. É bem diferente, né. É uma outra linha, né. Que se chama Arise of the Constellations. Então eles tão fazendo vários deuses, né. Já temos o Apollo aí, ó. E seu object aqui também. Então, cara. Eu, na verdade, tô bem ansioso pra ver essas figuras em mãos. Tá. Assim que sair vai ter review. E, galera, foi nos anunciado o próximo Cavaleiro de Ouro Revival. Que será o Milo de Escorpião. E já com data de lançamento pra setembro de 2023. Tá. O Máscara da Morte tá sendo lançado esse mês de abril. E setembro, Milo de Escorpião. Bom, o que a gente pode ver aqui. É que as faces parecem ser o da Santa Show, né. É... Aqui dá pra ver isso. Pode ter alguma leve mudança. Que a gente vai ver nas imagens oficiais. Tá. Nas scans oficiais que eu não saio. Eu mostro aqui pra vocês. Mas aqui o que parece é o da Santa Show. Então o que parece que pegaram no clube da Santa Show. E botaram na... Com colão preto. Né. Com corpo preto. Pra sua versão anime. E, cara. É isso que eu não entendo, cara. O Milo de Escorpião anime. Tem a roupa verde, cara. Não é preta, mano. Caraca, eu não acredito que os caras não vão corrigir isso na versão revival, mano. Não é possível, Bandai. Que isso, cara. Tá bonito. O outro tá lindo. Tá... Porra. Que maravilha que veio com as faces da Santa Show. Que é a melhor face do personagem. Muito bonito. Tá lindão. Mas, caraca. Não é querer demais, mano. Colocar um colão verde. Não é querer demais. Pelo amor de Deus, bicho. Enfim. Assim que chegar, vou ter que trocar o meu. As faces do Milo de Escorpião. É o mais feio entre os 12 Cavaleiros de Ouro. Muito feio. E essa versão de Santa Show, cara, pra quem gosta do personagem, é obrigatório trocar, mano. Porque o Milo de Escorpião, a primeira versão é muito feia, mano. Muito feio. Assim que sair, eu vou trazer o review e vou fazer o comparativo com a primeira versão, tá? Assim como eu sempre faço, tem a playlist aí de revivals. E, galera, temos uma bomba aí. A linha Sancto of Me vai comemorar o aniversário de 20 anos. E aí, a Itamashi soltou essa imagem aí. Que diz que a linha Sancto of Me, junto com a Sancto of Me X, já fizeram mais de 250 lançamentos. E vamos ter um projeto especial pra um aniversário de 20 anos. Aí tem essa imagem aí de sete aí, umas sete constelações, que tá deixando a galera maluca. Aí a galera tá especulando que são os sete generais marina, né? Até porque estão em ascensão aí por causa do mangá, o Renascimento de Poseidon. O que vocês acham aqui deve ser? Será que eles vão fazer um recola aí do 1.0, sei lá? Dá seu chute aí. Vamos ver quem tá certo. Comenta aí o que você acha. E vamos ver quem acertou. Bom, eu tô... Vou fazer meu chute, tá? Tô achando que é alguma coisa dos marinas. E vai lá, cara. Os marinas sapures. Vai lá, só um chute só. Não faço ideia do que seja. Mas se eu fosse chutar, é os marinas sapures. Ou será que é um realmente marina? Será que vai ser outra coisa? Vamos ver. Às vezes essa imagem aí é só pra ludibriar, né? Vamos ver. E galera, estamos abrindo a pré-venda do terceiro lote de caixas para a Clothmyth. E dessa vez voltamos pro set do MST. E a gente vai lançar três opções de personagem. Que vai ser o Camus, o Chaka e o Cannon e X-Metal da MST. Então vai ser esses três personagens. E cada personagem vai ter três variações. O CE, Anime e Ouro 24K, tá? Vou deixar o link na descrição da loja pra você fazer a pré-venda. E também vou deixar o link do primeiro lote de caixas da MST. Que mostra lá como é que vai ser. Aí você tem uma base aí de como vai ser as caixas do Camus e do Chaka. E do Cannon. Adianto pra vocês que tá ficando muito bonita. Essas caixas aí é uma coleção à parte. Tá? Muito linda mesmo. E não se esqueça que ainda temos em estoque o segundo lote de caixas para a Clothmyth. Focado nos ST e SS Modules, tá bom? Clique na descrição da loja. Você vai lá conseguir fazer a pré-venda do terceiro lote. E comprar as caixas do segundo lote, tá bom? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de comentar. Deixar o like. E se inscrever no canal. Pô, a galera assistiu o vídeo aí e não se inscreve. Se inscreve aí, galera. Dá uma oportunidade pro canal. Dá uma olhada nos vídeos que eu já lancei. É bastante coisa. Então vê lá. Tenho certeza que você vai gostar do conteúdo. E se inscreve aí, tá bom? Vejo você no próximo vídeo. E valeu!